A Lua Galera do Youtube aqui, Fala é o Ramiro e hoje eu vou falar sobre como atualizar a versão paga do Avast para a versão gratuita, a versão free. Pede, compartilhe, comente, deixe seu like e comente o vídeo, se esse vídeo for útil, deixe um comentário ai em baixo do vídeo e marque o sino para receber notificações, e visite a minha playlist do meu canal, e se inscreva ai para receber novos vídeos, vamos abrir ai, o Avast, percebem que o Avast já esta desabilitado porque a versão paga quando ele venceu, você corre risco e perigo, você corre perigo. Aqui tem uma outra avisa aqui em baixo para mandar ativar a licença para ativar, aqui em proteção você esta percebendo que tem recursos da versão paga ainda, configurações, componentes, componentes, componentes desabilitados, categorizações, pode observar ai, aqui em licenciamento você vai, aqui esta pedindo para inserir a licença, que a versão paga do Avast, a versão premium, já venceu já a licença, você pode observar ai, a versão paga, a versão premium, se você gostou da versão paga ainda, vamos la atualizar, é muito simples para atualizar para a versão free, a versão gratuita, vamos la, vamos aqui em, abrir o Windows aqui, vamos no painel de controle, ai no Windows 10 é um lugar diferente para você encontrar no painel de controle, tem que ser digitada na barra lá em baixo de pesquisa, nós vamos dar cortando, aqui aqui em desestralar um programa, selecionando o Avast, premium, em alterar, para você encontrar no painel de controle, para você encontrar no painel de controle, guardando aqui, configuração de status do Avast, sua licença do Avast premium venceu, ai você vai, vai falando que para votar a versão, se não quiser usar a versão, se não quiser a licença, ele manda votar a versão free, a versão gratuita do Avast, porque quem votar, para a versão free, é o botão verde, vai começar a atualizar aqui, agora só aguardar, é rapidinho que vai ser, não vai demorar muito, dependendo da melhoridade da sua internet, pode, dependendo da melhoridade da sua internet, pode demorar um pouquinho, aqui está indo no rápido, já está baixando atualizações aqui, já está terminando aqui de, copiar os arquivos, se você tiver algum problema, eu vou deixar o link do fórum do Avast, se tiver algum problema, vou deixar o link da descrição, vou deixar o link da descrição, já está terminando aí, ele detectou também que o monobytes é compatível com ele, manda remover o monobytes, depois eu removo ele, e vamos reiniciar, pensando no botão verde, e daqui a pouco eu volto, vou clicar aqui em reiniciar, vou pausar aqui e vou voltar depois, quando terminar a atualização, já voltei aqui, vamos ver como ficou Avast, vamos abrir aqui Avast, vamos ver como ficou agora, lá você está protegido, aqui já mudou para a versão free já, versão gratuita Avast, proteção, os componentes da versão paga já foram desabilitados, só que é só através da versão free, aqui em configurações, a versão gratuita Avast, aquele licenciamento, perceba que está ficou ativado, que a versão free é a versão gratuita Avast, depois vou remover esse antivíduo aqui, que nem interessa para essa aula mesmo, está aí, atualizado para a versão free, versão gratuita Avast, agora compartilha, comente, deixa o like, e se inscreva no meu canal, aproveita e se inscreva no HG Tutoriais, e também no RamiroDroid, vai ser também o canal de Android, vou deixar aí também no vídeo, para você se inscrever, e vou deixar um vídeo aí também, para você visitar e assistir também, É só isso por hoje, tá tudo aí belezinha, é só isso por hoje, agora você vai poder desfrutar, do versão free, do Avast, sem nenhum problema agora, falou, tchau, abraço e valeu, e veja minha playlist lá no meu canal, e veja outros vídeos que eu já fiz já, valeu, tchau.